Música Bem vindos ao Mais Chapéu do Pré-Especial No programa de hoje eu vou fazer o baú da Marvel Eu peguei algumas revistas que eu comprei faz bastante tempo no Sebo Estavam perdidas na pilha de leitura São revistas que foram lançadas no início dos anos 90 Elas muito provavelmente não vão ser publicadas de novo no Brasil Porque são histórias até divertidas Mas elas não impactam em coisa alguma no universo Marvel E não é nada super grandioso Nossa, que roteiros maravilhosos, que desenhos maravilhosos São histórias que foram lançadas no início dos anos 90 E ficaram naquele momento Eu estou falando de Justiceiro, Lei da Gravidade E Capitão América e Motoqueiro Fantasma, Medo A Justiceiro foi lançada em maio de 94 E a do Capitão América foi lançada aqui no Brasil em 93 Nos Estados Unidos em 92 E essa aqui também foi em 92 Nos Estados Unidos Vamos começar com Justiceiro Ela é uma edição de luxo De uma época Onde aqui no Brasil Se você publicasse em formato americano E em papel cochê Ambas são de um cochê Embora um cochê um tanto fininho Elas eram consideradas graphic novels Basicamente, mega luxo São histórias que se encerram na mesma edição E são com apenas 48 páginas Mas enfim Justiceiro, Lei da Gravidade Tem roteiro de Mac Barron Desenhos de Hugues Haines Arte final Dividida entre o Jimmy Palmiotti E o Ken Branch O Jimmy Palmiotti faz os personagens O Ken Branch faz os fundos Os cenários E as cores de Gregory Wright E Mary Janvins E aqui a gente tem uma história Que foi publicada em um especial Lá também É Punisher GeForce E... Basicamente a gente tem um elenco enorme De equipe criativa Para mostrar uma história do Frank Castle Indo para o espaço É uma aventura rápida Tem um ritmo Daqueles filmes de... De ação dos anos... Dos anos 80 Filme de brucutu dos anos 80 Frank Castle Está indo atrás de um traficante de drogas De repente cai uma mulher Uma mulher E morre Em decorrência da queda Em cima do carro que ele estava Aí ele vai investigar Provavelmente essa mulher Essa mulher estava numa festa De astronautas franceses E indo atrás Fazendo a investigação Desses astronautas franceses Com a ajuda do Micro O Micro participa dessa... Dessa história Ele descobre que Um desses astronautas Que financia o programa espacial Ele também é um grande traficante de drogas Então A gente tem o Frank Castle Indo até Paris Para investigar Esse Traficante de drogas As coisas não saem bem Do jeito que ele Queria O Frank Castle Nessa época Ele não é mundialmente famoso E Também Ele não tem esse Esse que Super heróico De conseguir fazer qualquer coisa Invadir E matar qualquer pessoa Ele Sofre Algumas Alguns revezes De vez em quando Aí ele vai investigar Ele chega aí Até Paris Depois ele volta Para Guiana Francesa Que é onde vai sair O Onde vai ser lançado O ônibus espacial Ele volta Para a Guiana Francesa Bizarramente De concorte Porque ele sabe pilotar Isso não é um concorte Embora fale que A história Fala que Que seja Chegando na Guiana Francesa Ele se ejeta Próximo da base espacial E aí ele invade O ônibus espacial Para enfrentar O grande Empresário Francês Uma estação orbital No espaço É Bizarro O encadeamento De coisas Que acontecem Nessa história Mas ele consegue De certa forma Tentar manter Um pé no chão Misturando elementos Bem Proeminentes Nos anos Oitenta E noventa Que é a guerra Contra o tráfico De drogas Bem Como eu disse É uma série Que é uma revista Que não vai ser republicada Aqui Acho muito difícil Isso acontecer Mas é uma boa pedida Se vocês Encontrarem No seu A capa Esta aqui Justiceiro Lei da gravidade Gostei Achei Divertido Outra história Que também Não vai ser publicada Republicada Pelo menos No Brasil É essa minissérie Ou Essa edição especial Que chama Medo Do Capitão América E do Motoqueiro Fantasma A história É uma É uma obra conjunta Com o argumento Do Howard Mack Os desenhos Do Lee Wicks E a de final De Al Williamson Esses três São mais conhecidos A equipe inteira É mais conhecida Do que a equipe anterior Onde uma pessoa Ou outra Eu não conhecia Pelo menos Não lembro de nome Por exemplo Do Hugues Mas eu sei Que o Hugues É um desenhista Um desenhista De linha Do Justiceiro Nesse início Final dos 80 Início dos 90 Quando o Justiceiro Consegue A mensal Mas enfim A revista Medo Ela vai Contar a história De um personagem Bem de quinta Categoria Do Capitão América É um vilão Que se chama Espantalho Ele está aqui na capa Ele me lembrou A todo momento E isso me incomodava Bastante O Batman A todo momento Para mim Esse aí Era o vilão Um vilão Chupado do Batman Embora Ele até pode ter sido Ser um vilão Chupado do Batman Mas ele Foi criado Na Tales of Suspense Em 64 Numa época Onde a Marvel Estava migrando Das revistas De terror Que ela tinha Terror Ficção Para as revistas De super herói O personagem Espantado Então ele vai Aparecer nos anos 60 E depois em algumas Em alguns momentos Específicos Que ele não foi Tão utilizado assim Nessa minha série Medo É um ponto Bastante importante Para ele Porque é um ponto De virada Onde ele retorna Da prisão Depois de ser Sofrer algumas experiências Que vão dar Super força E um certo Poder De ferormônio A 6 metros Um raio De 6 metros Dele Ele consegue Disparar medo Em qualquer coisa Que aparecer pela frente Seja os pássaros Que toda hora Ele reclama Que os amiguinhos Pássaros Corvos Não conseguem mais Se aproximar dele Seja Em qualquer pessoa Quando ele chega Assustando Não é só O susto Bu De alguém Que está atrás Da porta Mas a própria Manipulação Dos ferormônios Que vai Aumentar esse medo Ainda mais Causando Inclusive Morte Por parada cardíaca E essas coisas Não que Ele precise disso Até porque Ele tem um Ansinho aqui Que ele gosta De usar Bastante No peito Das pessoas Mas enfim A revista Vai contar justamente Essa transformação Do personagem Num Cometo humano E o motoqueiro fantasma Capitão América Indo atrás Tentando Capturar Esse Psicopata Que está Ficando cada vez Mais perigoso É uma história Eu achei que ia Pegar mais Para o lado Sobrenatural Por causa Do motoqueiro fantasma Mas também É uma história Bastante Na medida do possível Pé no chão Ela é uma história De um psicopata urbano E dois heróis Tentando capturar Esse assassino Serial Ele tem Super força E tal Então Ele representa Um certo perigo Mas Tanto Capitão América Quanto o motoqueiro fantasma Não são tão afetados Por esse Novo poder De causar medo Do espantalho A outra Outro elemento Que me lembrou bastante Me lembrou Me remeteu A Gotham Como se Fosse uma edição especial Do Capitão América O motoqueiro fantasma Em Gotham Caçando espantalho De Gotham City Foi que aparece Um Tenente Gordon Na história Acredito que Na verdade Foi até uma zoeira Dos próprios autores Colocando um Tenente Gordon Só para Só para falar Ah, ele está caçando Esse espantalho Então ele vai Vai ter um Elemento Gotham City Na história E aqui um pouco da arte A arte é bem legal Tem umas Soluções interessantes Já Mais experimentais Nesse início dos anos 90 Quebrando aqueles Quadriculados Que a gente está acostumado Na narrativa Comum Das histórias em quadrinhos Mas também nada Quebrando paradigmas Simplesmente Talvez uma coisa Um formato um pouco Diferente Do padrão Mas como eu disse Nada Super grandioso Tanto que são histórias Bem esquecidas Muitas pessoas Nem lembram mais Mas enfim Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Curtam No chapéu do presto No facebook E comentem aqui Vocês já leram Essas duas revistas Ficaram interessados Coloquem aqui nos comentários A gente conversa E é isso Espero que tenham gostado E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau